Agora só atualizando as informações, porque a polícia conseguiu prender mais um integrante dessa organização criminosa. O que eles faziam? Eles estavam furtando supermercados e depósitos de produtos alimentícios lá em Aparecida de Goiânia para fomentar o tráfico de drogas, um prejuízo aí imenso para os traficantes neste momento. Quem vai dar mais detalhes a respeito de toda esta operação que aconteceu hoje é o Tenente Soneguete. Tenente, boa noite. Na verdade, eles estavam furtando para poder comprar drogas e revender, tanto em Goiânia e Aparecida. Boa noite, boa noite, Fred. É isso mesmo. O 41º Batalhão desarticulou a maior organização criminosa de Aparecida de Goiânia na prática desse tipo de crime. Eles praticavam furto durante a madrugada a estabelecimentos comerciais. Entravam ali por volta das 3, 4 horas da manhã, subtraíam diversos produtos. Essa organização criminosa tinha uma divisão de tarefas. Uma parte praticava o furto, uma parte realizava a venda. Diante de todas essas informações, os militares do 41º Batalhão montaram uma operação com atividade de inteligência e atividade ostensiva. Após essa operação, conseguimos realizar o cerca e a prisão de todos esses criminosos. Além dos objetos recuperados, as equipes encontraram 14 quilos da droga conhecida como skank. Tenente, e além de perigosos, esses rapazes também, eles são audaciosos, porque eles estavam divulgando quais os locais que seriam os alvos pelas redes sociais. Isso, né? Beirando a burrice. Esses indivíduos estavam praticando os furtos e divulgando os próximos locais que iriam praticar o crime. As equipes montaram uma operação, realizaram o cerco e conseguiu desarticular essa quadrilha. Nos últimos dias, eles praticaram diversos furtos e acharam que ficaria impune, né? Mais uma pessoa foi presa, no total sete, mas outras pessoas podem estar envolvidas nesta organização? Isso, a Polícia Civil agora vai dar continuidade às investigações, tentando encontrar mais alguns membros dessa organização criminosa e recuperar a totalidade dos objetos subtraídos. Fica aqui nosso pedido para você, cidadão de bem que foi vítima desses criminosos, prossiga até a delegacia da Polícia Civil e informe, leve filmagens, se algum daqueles produtos subtraídos pertence a você. Agora, de que forma que eles agiam? Eles escolhiam o local, arrombavam esses locais e levavam o que podia, porque a gente tem, inclusive, imagens do circuito de segurança mostrando uma grande tranquilidade durante a ação. Fica uma outra dica ao empresário. Na maioria dos casos, eles aproveitavam falhas do sistema de vídeo monitoramento, falhas do sistema de vigilância. Nenhum desses casos o alarme tocou, nenhum desses casos a Polícia Militar foi acionada para chegar até o local. Após o levantamento de informações que esses indivíduos estavam subindo pelo telhado, arrombando alguns portões, a Polícia Militar, através do 41º Batalhão, conseguiu realizar a prisão e desarticular toda essa quadrilha. Só para a gente encerrar essa participação do senhor aqui, foi uma surpresa para a polícia que estava, inclusive o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, envolvida neste caso, foi averiguar uma situação, encontrou aí uma organização bem organizada, digamos assim, no tráfico de drogas? Foi sim, foi uma surpresa para todos os militares do quadragés, 1º Batalhão. Esses indivíduos, com o dinheiro do furto, estavam financiando o tráfico de drogas na capital e na cidade de Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares, essa droga seria distribuída em vários bairros dessas regiões. Ok, muito obrigado pela participação. Qual o valor das drogas? 350 mil reais. 350 mil reais, um prejuízo muito grande agora para os traficantes, viu? Fred Silveira.